Música Começando mais um Ciência com Vida, hoje vamos falar sobre a parte de robótica. A galera participou de um congresso, dá uma olhadinha nele, olha aí, só cara, gente inteligente, cabeça saindo fumaça. Então galera, congresso de robótica, o que é isso? Fala para a galera aí. Então, esse congresso, na verdade foi uma feira, ela tem o nome de a maior feira de robótica da América Latina. E ela aconteceu em Curitiba esse ano, dia 7 ao dia 11 de novembro. Nessa feira ela era composta por vários outros eventos, e dentro dessa feira tinha uma batalha de robôs, tinham simpósios, palestras. Era um evento organizado dentro da Federação das Indústrias do Paraná, e essa federação apoia o uso de robótica na indústria. Então ela patrocinou, de certa forma, esse tipo de evento. Então a gente foi com a nossa equipe, está faltando um integrante aqui, que é o Alan. E o Gabriel, dois. E aí então, a gente foi para visitar, para conhecer quais são os trabalhos que são feitos de forma científica, aproveitar um pouco das batalhas e assistir aos minicursos e às palestras. Dentro dessa feira em si tem um galpão enorme, onde tinham vários estandes, e tinha um bloco para apresentação de trabalhos, uma parte para palestras e simpósios, e uma outra parte onde aconteciam as batalhas. Vou deixar que mais alguém fale aqui. Bacana. Então, para entender, a galera vai se apresentar, beleza, para a gente. Ó, começa com você que está com o microfone, fala o seu nome, período. Eu sou Leonardo, Velfor, eu faço estudo no oitavo período de Engenharia Elétrica. E, assim, o evento foi muito bacana, que deu para a gente ver aquilo que a gente estuda, ver na prática algumas coisas, e trouxe para a gente, assim, agregou um conhecimento, porque muitas vezes a gente vê as coisas aqui na faculdade e a gente pensa assim, ó, às vezes a gente até fala assim, ó, a gente está estudando isso e a gente está aprendendo e tal, mas lá a gente pode ver que aquilo que a gente aprende aqui está nivelado aquilo que está rolando pelo Brasil. Ah, isso é legal também. Está nivelado, por exemplo, a gente pega, a gente está aqui, né, fazendo um robô para uma batalha de sumô, e a gente vai dizer, ah, será que isso aqui é, tipo assim, é bacana, se é baixo nível, se é alto nível? E quando a gente chegou lá, a gente percebeu, opa, espera aí, a gente está num nível nivelado com essa galera aqui. A gente conhece as ferramentas, nós estamos aqui, nós estamos sabendo o que a gente está falando, a gente está sabendo aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, assim, o lado muito positivo de ter ido, de ter visitado esse evento foi isso. A gente está vendo o que está acontecendo em si, no mundo da robótica, é o que está acontecendo aqui dentro da faculdade, é o que a gente está vendo aqui e isso foi muito legal. Meu nome é Gustavo, eu sou do sexto período, eu estou um ano atrás, né, do pessoal que foi, tipo assim, os outros pessoal que foram. A gente, quando a gente foi lá, tipo, a gente viu um evento grandioso, né, pelo fato de ser um evento internacional. E chegando lá, a gente viu várias apresentações, várias ideias, vários experimentos, vários conhecimentos colocados ali em prática, assim, pessoas que meteram a mão na obra mesmo e fizeram várias coisas. E como o Leonardo falou ali, sobre esse nível, né, e ver aquele evento, e ver o que a nossa faculdade está proporcionando, sabe, ver o que os professores estão ensinando, o nível que eles estão ensinando, tipo assim, é a mesma coisa, o mesmo nível. Você não via diferença, porque se você chegava lá, você, como ele falou, você não, tudo que você via ali, você conhecia, você sabia alguma coisa, ou você não soubia, tipo assim, era coisa básica, você não sabia, faltava uma ou duas coisas. Mas você tinha o conhecimento, e isso é legal. Então, quer dizer o seguinte, comparado em vocês, que estavam de uma instituição particular, com outros que tinham lá de federal, estavam então nivelados o nível... Sim, niveladíssimo, porque até, tipo assim, a gente já desenvolveu coisas, assim, até mais avançados, avançados e mais superiores. A gente chegou lá e viu pessoas apresentando as coisas, assim, mais simples e de faculdades, renomadas, né, que a gente viu, entendeu? Bacana. Bom, meu nome é Cássio, também sou estudante de engenharia elétrica do oitavo período. Bom, a gente saiu daqui, né, de Caratinga, chegando lá com o intuito, assim, a gente vai ver uma coisa de outro mundo, né. Aí a gente pensou assim, bom, não vou nem abrir a boca lá, porque os caras são feras mesmo. Isso é legal, vamos mostrar. Mas o que aconteceu? A gente chegou lá e o que a gente viu foi o seguinte, eles lá, eles são, o patamar deles são o mesmo que o nosso, eles não, tipo assim, não tem ninguém lá mais fera do que a gente, tudo. O que eles viram lá, o que eles fazem lá, a gente aqui tem capacidade de fazer e até mais, porque a maioria dos alunos lá, eles estão na faculdade lá o dia inteiro, né, e a gente está aqui meio período. Trabalho o dia todo, né, então, a gente... Então, pera um pouco, só para deixar salientar, então, você falou, você trabalha ao dia com o quê? Eu sou trabalhador rural, eu trabalho na rua. Exatamente, achei bacana falar, porque ele salientou, assim, que, na verdade, o pessoal lá tem o dia todo para ficar por conta para estudar. E é bacana de mostrar que os nossos alunos, além de ter, né, aqui no caso, não é a primeira responsabilidade. Muitos têm família, têm o trabalho, não é, tem tudo isso, pode continuar, por favor. Então, assim, você vê lá que tem aluno lá que fica o dia todo por conta daquilo, né, também não teve só escola, teve gente lá com trabalho de garagem e outras coisas a mais, né, a gente viu muita coisa lá. Então, tipo assim, as ferramentas que eles usaram lá, que nós usamos aqui, a gente usou para coisas muito mais superiores do que eles fizeram lá, entende? Tipo assim, eles usavam, por exemplo, o Arduino, às vezes o Arduino que eles usaram lá foi fazer uma coisa muito simples, aqui a gente faz com o Arduino uma coisa bem mais evoluída. evoluído, vamos falar assim. Uma aplicação, uma aplicação. É, por exemplo, eles usaram o Arduino para alimentar um LED, aqui a gente usa o Arduino, né, para fazer um robô andar, né, então é mais ou menos isso aí, gente. Meu nome é Matheus, curso oitavo período de Engenharia Elétrica. Assim, a sensação de participar lá foi muito bacana, foi uma coisa grandiosa para todos nós que fomos. Voar de avião. Voar de avião. Ah, legal, só vem de mostrar isso. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Não, 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 vamos dar uma ênfase nisso, vamos ficar tranquilos. Aí, depois que chegou lá a gente conheceu um outro lugar, Curitiba, muito bonito, quem tiver curiosidade ou tiver oportunidade, oportunidade de ir lá. Teve passeio, conhecemos a cidade e é isso. O evento foi muito bacana, é muito grandioso aprender com outras pessoas e é isso aí. Bom, esse é o Túlio, perdeu o gol. Tá, continua. Meu nome é Túlio, faço oitavo período de Engenharia Elétrica, atualmente. Então, quanto à feira de robótica, foi uma experiência ótima, para falar a verdade. Foi uma feira que deu para agregar bastante conhecimento, tipo assim, na verdade a gente já tinha um pouco de conhecimento na área, comparado ao pessoal lá, até bastante conhecimento. Mas algumas coisinhas, querendo ou não, deu para agregar bastante conhecimento. Bom, terminando então com o Túlio, que perdeu o avião. Túlio, repita conosco, vem com a vida, que a ciência te convida. Vem com a vida, que a ciência te convida. Vou dar um sorrisinho agora. De volta ao Ciência com Vida, com essa galera que participou de um evento super bacana. Nós estávamos perguntando como que surgiu, por que participar desse evento. Então, professor, há bastante tempo, nós estamos procurando um congresso para poder participar. Eu acredito que vocês também nunca participaram, exceto o Ricardo. Igual eu nunca participei, eu tinha o interesse de poder estar participando. Aí surgiu com o Ricardo, ele procurou um congresso e achou esse lá em Paraná, Curitiba. Aí acabou que todos nós decidimos, entramos em um bom censo e fomos até lá. Bacana, mas surgiu aqui em off a questão de uma praia. Como é que foi isso? Passa para ele a ideia que tinha inicial. Como que é? Fala, Manoel. Seguinte, a ideia inicial era uma praia, a gente sair para festejar um pouco, não tinha para dar uma volta. Aí, mas aí apareceu o congresso, foi uma viagem muito bacana. Já tinha o trabalho? Já. Ó, vale salientar que esse trabalho não foi feito para o congresso. Já é um trabalho que vai sendo desenvolvido aqui há anos, não é isso? Sim, sim. O Ricardo, como... A gente era a primeira turma do projeto integrador, como surgiu a ideia. Muito bom. Já criamos dois protótipos de robôs e outros com mais funcionalidades. E aí surgiu a ideia do congresso, mas do mais foi isso mesmo. Bacana, ok. E você falou da questão da disciplina. O professor poderia falar para a gente como surgiu essa disciplina, para que serve isso? Então, a gente tem a disciplina integradora, que ela faz, como o nome sugere, ela faz a integração de todas as disciplinas do semestre que essa turma está cursando. E como o Matheus disse, eu entrei nessa turma no terceiro período. E aí, então, a primeira proposta que eu apresentei para a turma era de integrar as disciplinas, foi então o robô para a luta sumô. Que é esse robô que vai empurrar o oponente da arena. E eles se envolvem muito com isso, eles têm muita energia, e transferem essa energia para esses protótipos. Então, a disciplina integradora tem mais tempo para usar essa energia que eu falei. E ela consegue canalizar isso, criando esses protótipos. Só que esses protótipos não são apenas um motivo para o aluno, de certa forma, brincar. Ele se diverte com isso, ele tem os custos deles, eles que arcam com os custos de material. Mas o mais importante é que eles constroem junto com o protótipo, eles constroem artigos científicos. Ah, isso é legal. Como ele falou que ele é a primeira turma desse projeto integrador, que é uma experiência da Docton, de tentar integrar as disciplinas, eles vão treinando ao longo do curso para as monografias, para a escrita de forma científica. Por isso que a turma deles tem esse interesse todo em participar do congresso, em viajar, em trabalhar na forma científica. Porque eles sabem da importância que é estudar, é divertido. Todos eles trabalham durante o dia, mas eles conseguem ter essa distração. Então, aqui, de certa forma, a gente tenta produzir um ambiente onde eles conseguem se divertir, mas nunca perdendo a seriedade. O tempo todo eles aprendem, então, a escrever de forma científica, dando um salto em relação a outras instituições, porque quando eles chegarem na monografia, eles estarão treinados, de certa forma, durante o curso para essas habilidades. Ah, legal. Bacana. Eles falaram dos trabalhos, com brilho nos olhos, mas foi só trabalho? Teve mais alguma coisa? Ih, essa parte aí... Papai, fala para a gente aí, como é que foi? A primeira parte do rolê foi de Uber. Isso, deixamos o cara aqui para trás no aeroporto, né? Fomos para o hotel, descansamos um pouco e fomos visitar a feira, como era o pretendido, né? Claro, é isso. Depois que a gente chegou da feira, a gente achou alguma coisa para fazer, fomos para um barzinho lá. Não, não, na segunda-feira, nem saímos, não. Estava cansado da viagem, né? Não pode fazer tudo no dia, não. Aí, na terça-feira, o Léo vai explicar para nós. Na terça-feira, a gente acordou, né? Tomou o café e depois disso, a gente foi de novo na feira, que era o nosso principal foco lá em Curitiba. E depois disso, nós fomos conhecer a cidade em si e... Tudo que tinha na cidade, a gente aproveitou um pouco, sabe? Espera aí, descongela. Como que é? Para de repente. Tudo que tinha na cidade, a gente aproveitou um pouco. Continua. Tudo que tinha na cidade, a gente aproveitou um pouco. As festas turísticas, as festas, as festas à parte do congresso, do simpósio. E a gente conheceu algumas... Nós não vamos cortar isso. Vamos continuar. A gente conheceu alguns barzinhos, o Jardim Botânico. Nós conhecemos... Nós temos um passeio de turismo. Nós conhecemos a torreta panorâmica da Oi, né? Que é a 110 metros de altura. Um lugar muito bacana de se conhecer. Além de... O Museu Ascarninha Maia. Que é a Opera de Arame. Outros pontos turísticos de Curitiba. Um passeio, assim... Que além de agregar o conhecimento da questão da feira, nós aprendemos muito sobre a cultura de Curitiba, né? Como eles reagem ali, os locais turísticos, a cidade, como tudo acontece naquele lugar. Eu não arrumei namorada, não. Mas na parte da noite, geralmente... Eu tenho namorada. Ótimo. Curitiba. É... Depois das 6 horas, a gente foi tomar banho e de noite nós fomos para os botecos lá, tomar cerveja. Ah, é isso que eu queria fazer. Muito bom. E ver como é que é a cidade lá mesmo. Fomos em churrascaria, estádio, futebol. O pessoal foi lá ver o jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense. E foi assim... Bacana, muito bom. Vou finalizar, então. Fala com aí. Vem com a vida. Vem com a vida. Que a ciência te convida. Aê! Estou aqui, ó. Decorou. É isso aí. Muito bem. De volta ao Ciência Convida, falando sobre o trabalho que nossos colegas participaram. Mas não foi combinado isso. Só para mostrar que a galera que faz pesquisa, faz o trabalho, dá uma volta para ver. A cara de preocupação dos nossos amigos, está vendo? Ele está agora fazendo o trabalho do TCC dele. Olha ali. Dá um zoom aqui para eu demonstrar. Olha aqui. Vendo a ideia? Bacana. Vamos voltar lá para a galera falar sobre... E aí? As dificuldades em participar. Até agora foi bacana. Foram lá, vieram empolgadaço. E aí? Como que foi participar disso? O que que teve dificuldade? Vocês conseguiram um carro para ir até BH, parece? Como é que foi esse translado para conseguir isso? É, a gente saiu de Raul Soares, né? Onde o pai do Léo levou a gente, o irmão dele. A gente foi até BH. E de BH a gente foi para lá. Teve alguns fatos ocorridos e não esperados, né? Como o nosso amigo Tula, que infelizmente perdeu o avião lá em São Paulo. Né? Teve um atraso no voo lá e infelizmente ele acabou perdendo o avião. Mas graças a Deus deu tudo certo que ele conseguiu chegar lá. E sim, a palestra lá, teve algumas palestras que eram em inglês, que infelizmente nós também não entendemos nada. Legal, muito bom. Mostra a importância de aprender uma outra língua. Legal também, muito bem. Deixa para o meu amigo. A dificuldade não só na ida, né? Como o dinheiro também, né? Isso. Nós gastamos muito dinheiro para fazer isso, né? Correr atrás do conhecimento. E como ele falou, né? Não foram todas as palestras, foram as palestras principais, que eram em outra língua, né? Mas tinha mais umas três ou quatro palestras em salas diferentes lá, acontecendo. E isso, ao mesmo tempo. E ali havia professores, pessoas ali que estavam apresentando também seus trabalhos e também ensinando, né? Como fazer certas coisas, como sistemas de embarcados, sistemas de reconhecimento de fala. E professores que estavam ali mostrando também como funciona, né? E da onde que veio isso, né? Para que a gente também possa estar acrescentando o nosso conhecimento e possa também estar melhorando, né? O nosso entendimento de como funcionam as coisas, certas coisas, né? Legal. Vocês falaram assim, ah tá, a nossa ferramenta é igual a deles. Que ferramenta é essa? Que é o ponto principal que vocês utilizaram. A gente usa, assim, na maioria dos nossos projetos, a gente usa o Arduino. Que é uma plataforma para prototipagem. E a gente faz diversos ensaios com essa plataforma. E lá a gente viu diversas outras plataformas, outros controladores que também são usados para esse tipo de trabalho. Mas, assim, os alunos, eles saíram bem ansiosos para o evento. Porque, quando eu falo robótica, a gente tem uma visão ou tem uma noção de que é uma coisa de outro mundo. Que é uma coisa muito sofisticada. De que é uma coisa, assim... Ciborgue. É, porque a gente aprende desde criança que robótica, os Jetsons, que são coisas bem distantes da nossa realidade. E aí, assim, eles chegaram bem ansiosos na feira. Eles não tiveram, inicialmente, muita paciência. Porque, como lá era um campeonato nacional, para ocorrer, então, as batalhas, cada equipe que se classifica, nós nem conseguimos índice para conseguir disputar, essas equipes, elas disputam o ano todo. Eles possuem patrocinadores, eles possuem, então, alguém que vai arcar com essas despesas. Então, eles conseguem viajar o Brasil inteiro, disputando, então, campeonatos regionais, estaduais, para depois chegar no campeonato nacional. E, quando a gente chegou lá, a gente viu muitos robôs apresentando algumas falhas, alguns robôs com características ainda bem incipientes, bem básicas ainda. Então, eles não tinham muita paciência em esperar. E já queriam já ver a final, a grande final. E essas batalhas aconteciam durante o dia todo. Do dia 7 até o dia 11, batalhas todos os dias, o dia todo. Então, essas etapas classificatórias. E lá eles puderam enxergar que as plataformas que a gente usa aqui, e todos os experimentos que a gente faz, são do mesmo nível que estão lá. E que a gente estuda, sim, robótica. Só que o modo com que a gente trabalha essa noção natural é que é diferente. E é isso que precisa ser mudado. Robótica é, sim, uma coisa, é uma ciência. Mas ela não é essa coisa ilimitada ou muito distante da nossa realidade. Então, a gente consegue mostrar nesses eventos que isso é, sim, capaz e que eles já estão em um nível bastante elevado. Bacana. Então, está conosco aqui também o Joildo, que é coordenador do curso de área elétrica. O Joildo, como que é estar colhendo o fruto desse trabalho de muito tempo? Porque a gente sempre vai ali na hora do intervalo, a gente vê os professores, vê você auxiliando mesmo na hora do intervalo, o desenvolvimento do trabalho, a parte prática. Como que se dá isso? Então, a gente fica satisfeito, porque esse é um esforço dos alunos. Na verdade, a educação é feita por várias pessoas, vários atores. Então, a instituição, o coordenador ou o professor não conseguem fazer as coisas acontecerem sozinhos. Então, grande parte do desenvolvimento do aluno depende dele mesmo. Então, a gente planta a semente nas disciplinas, no nosso projeto integrador, por exemplo, mas os alunos precisam ir atrás de buscar os resultados, de avançar. Então, isso é uma realidade que a gente fica feliz de começar a caminhar em uma direção da busca. Tem os resultados. Por essa autonomia de investir, porque é muito grande os benefícios quando você pratica. Então, dentro da faculdade você tem, obrigatoriamente, a teoria, um pouco de prática, só que o aluno tem autonomia para praticar cada vez mais. Ele não tem que depender só das práticas que são induzidas pela faculdade ou pelo curso, pelo professor. Então, na verdade, a faculdade, vocês mostram o caminho e depende também do aluno, como você está falando, o esforço dele. Sim, por exemplo, nós não temos nenhum disciplino de robótica. Isso, vale a pena. Mas tudo o que eles aprendem ao longo do curso, eles têm condições de desenvolver a robótica. Então, na verdade, o que o Ricardo estava falando é o seguinte, você pode ter um curso que o aluno vai ser levado a se especializar na robótica. Mas o aluno também pode se especializar na robótica de forma autônoma, porque aqui na faculdade, por exemplo, ele tem todos os conceitos principais para ele poder construir um robô, para ele poder entrar na robótica, até às vezes para o hobby. Porque é muito interessante também, porque nem sempre você fica preocupado em aprender só para a questão profissional. Você pode ter uma profissão de engenheiro e ter um hobby, por exemplo, de robótica, aeromodelismo, e tudo isso depende muito da engenharia. E ele aprende muito também com esse hobby, não é isso? Sim, inclusive, chegando ao ponto de ele conseguir desenvolver novos projetos, partindo de um hobby e chegando ao desenvolvimento de projetos importantes. Não só para o conhecimento dele, mas para a sociedade de modo geral. Porque a importância da robótica, como da automação, como da engenharia elétrica, como da tecnologia, é trazer benefícios para a sociedade. Ou seja, hoje nós estamos aí vendo a questão dos drones com várias utilidades, e nasceu de uma forma, às vezes na brincadeira, mas se você for ver lá dentro da área militar, eles perceberam essa possibilidade e já tiveram um foco diferenciado. Então nós temos hoje aviões não tripulados, que partiu do princípio igual do drone que você compra para uma criança brincar, que na verdade é você ter uma certa autonomia. Então a mesma coisa acontece com todos os setores e a robótica em si, como o Ricardo estava falando, da questão das batalhas. Às vezes os alunos são levados ali por uma brincadeira, outros já são levados por uma procura de especialização profissional. Mas o importante é que todos eles chegam ao conhecimento. Então depende muito da forma que você pode incentivar o aluno a ir atrás desse conhecimento. O importante é, ele está disposto. E aqui nós temos provocado e tentado levar eles a esse desafio, que não é ficar dependendo do Ricardo, dependendo do Joio, dependendo da faculdade. É eles crescerem, amadurecerem e pegar todo o conhecimento que eles estão aprendendo a cada semestre e aplicar. E isso é importante porque o curso, ele busca a autonomia do aluno. Então a intenção é que quando o aluno se forme no curso de engenharia elétrica aqui da DOCTO, ele seja autônomo. Ele tenha plenas condições de estudar de forma autônoma, buscar os conhecimentos. Por quê? A engenharia elétrica, por exemplo, ela se renova a todo instante. Como que eu vou ensinar o aluno tudo que ele vai usar na vida profissional dele? Sendo que do momento que ele entra no curso, até o momento que ele se forma, já houve várias revoluções já dentro da engenharia elétrica. Ele tem que estar buscando constantemente. Ele tem que estar buscando constantemente. Então o objetivo é ele ser autônomo, ele amadurecer para ter uma vida profissional de sucesso. Isso depende do aluno. Isso aí galera, como ele falou então, e aí? E agora? O que vocês pensam em buscar? Outros congressos? Outros simpósios? O que vem agora? E aí? Olha lá, ele está querendo falar. O da barbinha lá. Olha lá. É então, eles estão na expectativa já da monografia no próximo semestre. Então, até já alertei os assim que eles precisam de manter esse foco no próximo semestre. Lembrando que aí o congresso é muito importante e essa energia que eles têm, é bom utilizar isso para essa área acadêmica. Bacana. Então, para terminar, então, para ficar legal, pega os dois, Marcelo, vocês vão falar assim, vem com a vida que a ciência te convida. Vai lá, vai lá. Dá um clube de ver, vai. Um, dois, três. Vem com a vida que a ciência te convida. Aê, muito bem. Vem com a vida que a ciência te convida.